Quero Aki, vamos de Aki, vamos de Aki O bandido faz a virada surpresa Bora lá moleque, tô ansioso Tô ansioso, dragão ferramenteiro Chegou, trazendo os novos monstros Tipo máquina, sério que é essa frasezinha? Dragão ferramenteiro chegou, nossa que Tristeço mano, tá bom, normalmente a gente botava Uma frase legal ali né, chegou, chegou Interessante, obviamente que a gente Quer, esse cara é maneiro mano, esse cara é maneiro, e isso aqui Esse que eu falei lá mano, esse que eu comentei Esse aqui que pode ser o problema né, a gente com certeza Vai pegar esse cara, com certeza E o resto aqui my friend, cadê? Olha aqui ó, fusãozinha rápida aqui ó, fusão Do soldado da destruição, invoca a fusão do deck Adicional, um monstros que ele te beija com a matéria Usando o monstros da sua mão, ou de qualquer lado do campo Qualquer lado do campo mano, eu fazia Esse combo aqui com o Cyber Dragon Pra chamar o Kimeratec Over Dragon Também usa qualquer lado do campo Fusão de contato, muito doido mano E era o DNA também, vai dar problema demais Isso aqui gente, eu vou ter que ir atrás da fusão Lá né, destruiu o carro selecionado Selecionou, quando ele caiu, destruiu o meu Limpatório, poder ver, ligado no cemitério, destruiu o 5 Bom, vamos ver o que a gente pega Boa noite, boa noite Tamo junto? Olha lá ó Cachorro de corda Eu falei lá, em português é de corda né Os wind up Esses bichinhos, a arte deles eu curto mano Uns Digimonzinha ali de Weirigarurumon né Aumenta o nível, ataque Acho interessante Resplendor de restores Hum, já peguei hein Já peguei hein mano Que isso mano Morphetrônico ou no Dragon Ferramenteiro Bem específico Mas se conseguir mano Maneirinho, maneirinho demais Maneirinho demais Eu gosto, gosto dela Feliz que eu já peguei Mas mini pecas a gente pega Esse aí é pra jogar a Fortnite ó Ficar reta, poderosa Segmento Vilhom Tá bom, tá bom né Já foi, acho que Aqui a gente sai com 3 daquela pelo menos né mano Evento, chave de corda lendária Posição de defesa que passa abaixo Valeu Flox, pelas maianetas mano Lubrificante de restolhos Tá bom Interessante? Talvez Vamos descobrir Mais pra frente Tubarão de restolhos Caramba, só retorno Triturador de restolhos Porto arte não Esse aí é maneiro Parece um metabotzinho Show de bola Aumenta o nível de 188 Não, só pode usar O bicho de medo Chamou ele e ficou parrodão mano Interessante demais Meta poderosa Pesquisador aí ó Meia Nex ali Não curto a arte desses caras não É muito né Cara de restolho ali De sucatinha Pode ser Olha ele aí ó Olha ele aí ó Tá em falta né Tá em falta né Elemento Batida de retorno E C-sincro Não é nem magia rápida mano Então esquece isso Esquece isso Pulir esse curibis Morfetrono em salão da ação Rádio Morfetronico Super cuerda Mais o que? Mais o que? Vai lá Vou começar a cortar esses curibos né Só ameaçar Só ameaçar que ele vem Olha só Que olha só Corta lendária Tubarão de restolhos E Eu acho que eu vou atrás de um pacote Um pacotinho né Grande Mas que tá quase no final também Eu consigo Eu consigo pegar aquela fusão lá mano Eita notável Falei que a gente ia pegar moleque Falei que ia pegar moleque Zemmarite Guerreiro de corda Golem de restolhos E agora pra fechar Um curibinho solitário né Só pra não dizer que não deu A premiação pra gente Ah Tá ligado Falaram que é XU É XU Não XU O que é XU Falei que ela não manja das coisas O negócio é AK mesmo Valeu Valeu vocês que me mandaram AK aí mano Cagão Que cagão cara Esse aqui O nome disso aqui é Streamer Pack Vocês conhecem? Streamer Pack Como eu tô em live né mano Eu só vou redefinir e abrir de novo Mas O certo seria abrir na maciota ali um por um Mas ele já ajuda também Quem tá com essa Agora ou vai vir mais um dragão Ou vai vir um ferramenteiro né Dragãozinho da massa Beleza? Uma única UR Foi ela mano Tem que ser A gente tem que equilibrar Ou te dar um monte de bosta Ou te dar um mazinha show Vamos lá Vamos lá Não vou cortar mano Não vou cortar Vou cortar sim curibu Vou cortar vocês na próxima Que vocês não trouxerem nada Tem que ameaçar Tem que ameaçar Senão não dá ruim O curibu fez a parte dele O resto ali que voltou né mano Super corda E Natura leão fru Regulador de terra Monstro de terra No regulador Cinco zen de terra Três mil e tal né Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Oh my god Ah que que aconteceu ali gente Peguei a trap Uh Uh rapaz Desculpa Desculpa aí tá Partiu banir seu monstro E pegar pra mim Eu vou tomar um dano Na fuça Vou Mas seu monstro Vai ser meu agora moleque Por que que eu peguei esse card Porque eu tenho uma história aqui ó De séculos De séculos né De amizade com o gagajigo Que ali né Ficou do mal Ficou na mão dele mano É o toquinho de árvore ali Eu lembro daquele toquinho de algum lugar hein Enfim É o maior adversário De boa gente De boa Vocês estão bem aí mano Vem comigo Vem comigo que é sucesso Vem comigo Eu saí cortando tudo O troço brilhou Teve ar aqui Aí ó Aí ó Vou cortar Vou cortar Vou cortar Tem que pular né O aquizinha O aquizinha Salvando o aquizinha Entre ar de aço Aquizinha Ira de restolhos E Tá bom aquizinha Valeu também Valeu Restolhos Ferramenta dupla Soldado de corda Ali ó Aumente o nível desse card Em 1 E o ataque em 400 Até a fase final Um bichinho que se chamou Meu irmão 2 e 200 E aí guerreira ali e tal Maneirinho mano Maneirinho Gostei muito dele Trolou Trolou Ah que deu uma olhadinha ali né Aí ó Aí ó Dessa vez eu corto Corto Corta o curiburão gente Não faz isso não Esse aí conseguiu né Mesmo não sendo né Natural como a luz do dia Mesmo assim foi nojento Ficar reta poderosa Morpho Transition A gente não tem esse aqui né Do imazinho Ou tem Não tem né Porque esse aqui que o Léo usava no desenho Pra fazer um combo escroto pra caramba 2 telha em campo O oponente não pode atacar ninguém Tem que dar um jeito de destruir Muita essa posição de batalha Beleza Vamos fazer mano Vamos fazer Oftronico Resplendor Dragão de Restoros Atomics Beleza Pra fechar agora A Ark Vai ajudar a gente Nos dando Nada Famoso nada Campo de força Atacar Restorio Beleza Toma um ataque Depois pega o monstro do cara Eu quero mais daquela trap ali mano O Rzinho ali da massa Pegar a terceira aqui agora Gastar tudo aqui bonitão Depois eu vou rapidinho Deu uma hora já gente Porém eu vou fazer os duelos com os decks Ver quais é a versão dos decks Que a né Que a Konami mostrou Pra mostrar pra gente Teve brilho ali Que que era aquilo Pra isso Pra isso Aí tão brincando comigo Passador Beleza Agora é para ter Os duelitos Show de bolinha Show de bolinha hein Estorio Guerreiro Rádio Morfosonico Tá bom né Agora é juntar mais gema ainda Que eu peguei Não dá pra fazer muito Só com os decks aqui né Aqui ó Dois daquela ali Esse leozinho aqui Que nove né Nove e três mil E é Mas é exclusivo pra terra Não é genérico Não 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 mano Tem um Um cinco de natura Que é que é mais da hora Mas enfim É Foi bom Foi bom Foi bom Dá as UR ali né Foi bom mano Agora aquela dueladinha Com o deck emprestado aqui né mano Porque sempre tem Sempre tem aqui ó Bravura Morfetrônica E o Restolhos Vamos ver Esse aqui é o deck Que eles montaram aqui pra gente né Interessante Dropzinho do Cyrus ali né Na hora a gente vê Tem um extrazinho aqui Tem Ah com esse cara aqui Nossa Vai fluir Esse aqui vai fluir Esse aqui vai ficar maneiro hein Mas depende do deck do oponente também A gente pode tomar um né É a frase da caixa Dragão Fernão Chegou Acabou o caô mano 27k de like Vamos lá mano Tem mais Vocês tem 5 minutinhos aí pra Chegar a 200 Vamos nessa E careta ali de boa Aqui eu já não sei Aqui eu já não sei Nível seja menor ou igual Monstro equipado Que horroroso né mano Morfetrônica de nível 3 cara Ah meu Deus do céu Então vamos Se liga Só se liga no ataque da criança Brau E se o oponente Tentar atacar né Vai dar ruim Bora lá né Bora lá Bora lá Bora lá Frog Beleza Delisante Agora vi ele Mas a gente já não teve O combo ali Mas tá bom também né 3 com 4 dá 7 A gente equipa nele ali Se bem que eu não sei Se vai ter algo no cemitério Vamos lá Vamos garoto Antes eu vou dar uma banidinha né Banidinha naquele monstro dele Só pra fazer valer De boa Vem ferramentão Vai tu moleque Vai tu garoto Aqui era pra guardar Aquele cara ali tem que chamar O outro da monja Fazer um de graça né Mas tamo aqui Contra a CPU Só pra ver os equipamentos Que podemos puxar Eita aí ó Um dos meus favoritos hein Esse negocinho desse Acho que todos Do 5DS Estão bem da hora mano Eles botaram um cenáriozinho ali né Não é só um monstro Sei lá Seco Aí ó E esse faz sentido ser de plástico Igual um bonequinho Maneiro Gostei Só que não tem mais equipamento no deck Essa é a parada Mas tá bom Temos isso aqui Temos isso aqui Naquela hora eu podia equipar isso aqui né O dobro mano Destrua Sofra dano igual ataque Tá bom Beleza Não pode ali equipar E Vral Ah moleque doido O efeito do monstro É negadinho Negadinho Negadão Bom né Tá bom Capinha aqui Esse aqui já não pode Ele destrói Vai Então esse aqui com 1800 né Ah Equipamento equipado Eu tô bonito Hoje o negócio tá esperto hein Tá malandro hein Porém na fase do oponente Ele não pode atacar aquele cara ali mano Não pode atacar Não pode atacar Vocês veem que bicho é horroroso né Horrorosinho ele né Esse cara vai descer de batalha Você pode fazer vocação de um monstro Nêmico 4 Da mão ou do cemitério É certo ele mesmo Em defesa Não pode hein Maneiro Maneiro Bonito Caramba Exatamente 3 Que deck é esse Konami Assim ninguém vai querer fazer seus negócios Konami Pelo amor de Jeová Konami 800 inimigos né Agora o cara tem Quer ver Ah lá 600 Maldito 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 Caramba hein Deck que eles montaram hein Vou te contar um negócio hein Ah Picaretinha ali Garotão Agora vai fazer sentido Agora eu entendi Agora sim Agora eu Entendi Agora faz sentido Tudo Ai garoto Ai garoto Que deckzinho Konami Assim você não vai vender Vender os pacotes Konami Sorte que eu Gastei tudo E depois vim aqui testar Se eu tivesse testado antes Eu nem ia dar moral pra vocês não Com esse deckzinho não hein Tá bom Pegamos uma gema de volta Né Tamo recuperando aqui Pegando o cashback O de restolhos Que que eles montaram Ah Olha o free to play Ah tô usando Esse aqui Esse aqui é maneiro mano Topo do deck pro cemitério Neutraliza o ataque Depois você faz os esquemas ali Com aquele cara Insetinho bonitinho Vamos ver mano Aqui eu não entendo Esse leãozinho Que mera Não pode ser usado pra sincro Só de restolho Também seja um restolho Trocado pra invocação normal Ao vez de um restolho Esse é o cemitério Chega Puxa Faz um sincro ali de restolho Só pra isso Restolho Faz qualquer coisa Vamos ver o que nos acontece Que agora é hora Dela verdade Botou o dela Pô tá de gusto Vai dar problema Vou fazer um maior negoção aqui Ela vai chamar o polícia Vai banir geral Esse aqui já é legal Já vai se manter no campo ali Mas é uma vez por turno A gente tem que dar um jeito Esse aqui puxa do cemitério Cemitério Beleza Mas aqui eu vou acabar enviando Um restolho mano Pode ser que dê bom Vou fazer o que a Konami tá mandando Vamos ver Vamos ver se vai dar bom isso aqui Restolho, restolho, restolho Repolho ou restolho O que vocês tem a dizer sobre o restolho Restolho né Vamos lá Tranquilo Mandei Tomei o maior Foi um restolho que foi pro cemitério Adivinha o que foi pro cemitério Adivinha chat O que foi Esse aqui é a 2 É um regulador Ah moleque 4 ali com 2 É isso Bicho é 10 meu irmão Bicho é 10 meu irmão Oh my friend Dá pra destruir o monstro dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver né Tamo aí né Pode atacar diretamente Se fizer vai ser destruído Problema hein Que problema que temos aqui hein Que delícia de deck Cara Que delícia Agora vai se suicidar Vai chamar quem Polícia não né Se for polícia aqui É o TK Isso aí Esse aí tá tranquilo Tranquilo Esperou passar a fasezinha dele O que seria isso Restore em posição de defesa Já vai sendo atacado 2 mil de defesa E é destruído Ele tem esses esquemas né mano De ser destruído 2 mil Só vamos Só vamos Tamo aqui pra isso Vou tomar uma trap de gusto ali Nervosa né Beleza Meu lado do campo aqui Acho que é mais legal Ah tá aceitando hein Tá aceitando hein Tá aceitando hein Tá aceitando Tá aceitando hein Tá aceitando hein Vamos lá Caramba Konami Que meu Deus do céu hein Restoros são restoros São restos de repolho Que fazem estorho Velocidade da luz Gato tá meando hein Jorginho Que isso Aí apelou Aí apelou com gostinho Isso porque eu destruí em geral ali né mano Tinha que deixar em defesa né Chamar o bichinho em defesa ali Ele vai ter que ser obrigado a fazer um esquema Interessante Cara que deck Que deck horroroso Esse bicho nem é restorho Tá no deck mano Tá no deck Olha lá Eu tomando aqui ó Um né Estompado aqui pro Nossa senhora velho Cê é crazy Lançou Esse aqui é o deck gente Esse é o deck Só aí que Esse aqui que é o deck Só aí lá ó Na fé Vai na fé Vai na fé mano Ah Aqui ele vai ganhar 2 mil de defesa Até a fase final né Vou atacar não Deixa ele aqui Isso aqui era o que? Ah Aqui eu podia hein Podia ter atacado Já que ele ia ser destruído Eu usava o efeito ó Tava um dano maneiro Interessante Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo Esse Yeah 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 Esse aqui Yeah yeah Não sei Dá pra fazer um deck Mas pô Esse aqui da Konami Tá de brincadeira Com a gente né 4SR 1 corneto Com 500 gemas Na conta secundária Aí né moleque Pros 200k Inédito É inédito A gente já teve 500k também mano Esse cara foi super efeito De um cara de restores Enviado pro cemitério Enviou um monstro de restores Do deck pro cemitério Meu irmão Cadê o sentido nisso? 4, 4, 8 Ah 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 Faz uma conta aqui também Pode dar certo Pode dar certo Aí fechou hein Finalmente Finalmente um Shikor Shokan Vem 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 Ah Fechou a conta aqui ó Agora Ah Ah Ó Libera-me 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 5 Shokan Hatsudo Beleza E efeito doido dele aqui né mano Um card em seu controle Três cards no cemitério do oponente Destruo o card Devolvo os cards do oponente Que se isolou Devolvo pro deck né Destruir pelo card do oponente Descendo um monstro de restores Do cemitério Invoque Tô suave mano Quero me destruir não Acho que eu tô suave Não sei vocês Tô suave aqui Caraca Que deck em Konami Do céu Konami Você não quer animar a galera não Pra né Mostrar o arquétipo ali O que ele pode fazer de verdade Cara Você vai ativar esse efeito aqui Só pra Só pra isso mesmo Que bosta Vamos fazer isso não Cara Tá maluco Vamos acabar louco isso aqui Isso é crazy Isso é louco Só pra destruir um card seu e tal Tem restole ali Que tem o efeito de ser destruído e tal Quando o monstro restole é destruído né Bonitinho Que que é isso aqui Destrua ou envia um regulador do deck pro cemitério Sei lá brother Só mais fazer isso aqui não É mais caro É só full pesadão mesmo Destrói nada Meu Deus do céu Konami Konami Como é que você tem coragem Konami Vai deixar na nossa mão mesmo né Pra gente tentar fazer uns negocinho decente né Bom Não me deu vontade nenhuma De jogar com esses negócios aqui Usando esses decks Mas vamos esquece isso gente Peguem só a gema Mas nem se liguem no deck que vocês estão usando aqui tá Nem se liguem nisso aqui Deixa isso pra lá Vem pra cá O que que tem Uh Moleque doido e vocês aí mano Que que acharam do Como é que vocês abriram aí Que que saiu Testaram ali Viram aqui em funcionamento O que vocês estão achando aí Fala aí que eu quero saber de vocês mano Achou restole né Eu acho que tava meio restole Restole né mano Também concordo Eu achei meio Restole Restole Tia zero né mano Tenho fé também Tenho fé Mas tem que botar um pouquinho mais de restole Por cima Restolinha assim no canto também né Só picada de restole É bem restole